Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu irmão e minha irmã, é com muito amor, com muita devoção, cheio de esperança no coração, que eu quero saudar você. Nesse dia 10 de setembro, nesse domingo, dia do Senhor, quando nós meditamos de um modo muito particular no sacramento da Eucaristia, o que o Senhor tem a nos ensinar. Nós estamos unidos, cheios do desejo da bênção do céu. E essa unidade, essa prece que nós elevamos juntos ao céu, comove o coração do Senhor, o coração de Deus sobre nós. E por isso nós queremos pedir na intercessão de seu Filho amado, na luz do Espírito Santo e também de Maria, nossa Mãe, muitas luzes, bênçãos e graças sobre as nossas vidas e daqueles também por quem nós estamos orando. Mais uma vez, saudações a você. Hoje tivemos uma missa muito bonita em Mogi, na Catedral de Santana. É a última missa, né? Você lembra que quando eu fui acolhido lá na Catedral, o Bispo falou que seriam os próximos quatro domingos. Então agora eu vou dialogar com o Bispo, vou conversar e nós vamos organizar uma agenda de novas celebrações. Então não se preocupe, viu? Eu vou avisar com antecedência onde é que eu vou estar rezando para que você esteja nos acompanhando, tá bom? Então foram esses quatro domingos que eu estou celebrando, inclusive no lugar do Bispo lá, a pedido dele, a missa que o Bispo celebra na Catedral. Mas foi muito bonita, olha. Fico feliz demais de você ter estado ali comigo, de você ter me acompanhado também pelo nosso canal das redes sociais. É um momento muito forte, muito importante. Eu senti muita saudade de poder abraçar as pessoas, abraçar o povo, abraçar aqueles que amam a Deus. Logo depois da Eucaristia, fiquei ali um tempão, rezando com as pessoas, abençoando muitas pessoas, escutando muitas pessoas. E levando um pouquinho do meu abraço para elas que ali estavam e vieram de tantos lugares. Uma alegria só, viu? Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu em nosso canal aí, inscreva-se, tá? Eu peço a você que se inscreva e convide, inclusive, outras pessoas para se inscreverem. Curta aí, você que me acompanha agora esse vídeo, desde agora, por favor. É muito importante para levar o canal adiante. Prepare também a sua água aí, daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la. Eu quero rezar contigo hoje o Salmo 138. Um Salmo muito bonito, que é uma oração de agradecimento a Deus pelas bênçãos alcançadas. Vamos rezar juntos? Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o Teu santo templo e dou graças a Ti. Pois tens mostrado que o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo. Quando Te chamei, Tu me respondeste e com o Teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra Te louvarão quando ouvirem falar das Tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que Tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a Tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo Te interessas pelos humildes. E os orgulhosos não podem se esconder de Ti. Quando estou cercado de perigos, Tu me dás segurança. A Tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo Teu poder. Tu cumprirás tudo o que prometeste. O Teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é na presença do Senhor, com desejo de alcançar bênçãos e graças ainda mais abundantes sobre nossas vidas e reconhecendo as tantas bênçãos já recebidas, é que nós iniciamos essa bênção da noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a luz do Espírito Santo estejam com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor que impera em nossas vidas, pedimos o Espírito Santo do Senhor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Cheios de fé no Senhor, vamos ouvir a sua palavra para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus Glória a vós, Senhor Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20 Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro Mas faça isso em particular só entre vocês dois Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas testemunhas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas Elas dizem que qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos Eu afirmo a vocês que isso é verdade O que vocês proibirem na terra será proibido no céu E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu E afirmo a vocês que isso também é verdade Todas as vezes que dois de vocês estiverem na terra em comunhão ao pedirem A mesma coisa em oração Isso será feito pelo meu Pai que está nos céus Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estarei com eles Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que essas palavras santifiquem o nosso coração Meu irmão e minha irmã Nós devemos viver aqui na terra já pensando no céu Você sempre me ouve dizer essas coisas Mas exatamente isso A justiça, o bem, o perdão, a preocupação com o outro Devem começar aqui Para nós merecermos o bem e a justiça de Deus no céu E o maior desejo do Pai É que nós vivamos em harmonia com os nossos irmãos Por isso é que aqui, nesse evangelho de hoje O Senhor vai nos ensinar a administrar bem nossos relacionamentos humanos Com coerência Com atitudes, inclusive muito prudentes para com os outros Nunca nós poderemos condenar uma pessoa Olha bem Nunca poderemos condenar uma pessoa ou alguém Somente pelas aparências Sem ter um verdadeiro entendimento das coisas Somente porque ouviu falar isso Ouviu falar aquilo Porque disseram isso Um injúrio, uma calúnia Jesus, ele nos ensina a procurar a verdade E procurar a verdade é exatamente Conhecer a pessoa Dialogar com ela E se ela realmente errou Corrigi-la, chamar a atenção dela Para as coisas que ela tem feito errado Para os seus erros Para que ela possa mudar Enquanto nós não tivermos a consciência completa Dos motivos que levaram uma pessoa a errar Errar contra nós Errar contra alguém Nós nunca poderemos desistir De exortar essa pessoa Ao melhor A correção Mesmo que nós não consigamos E vai dizer isso a palavra de Deus Resultados ali na primeira conversa Jesus, ele vai nos dizer Insista Ele abre nossos olhos Para que nós Inclusive peçamos A ajuda de alguém Da família Da comunidade Ou da igreja Mas o objetivo Meu irmão e minha irmã É sempre ganhar a pessoa Nunca perdê-la É sempre ganhar A amizade dela A confiança dela A possibilidade De edificá-la Para Deus Desde aqui na Terra Desde já Por isso Ele nos orienta A insistir muito E somente quando Não tiver mais jeito Mesmo aquela pessoa Não tiver jeito Mesmo Depois de várias tentativas Aí sim Nós entregamos Essa pessoa Publicamente Como pecadora Aí sim Nós poderemos Entregá-la Como um pagão Cobrador de impostos Vai dizer a palavra O Senhor Nos dá a garantia De que nós Podemos Realizar a misericórdia E poder fazer Com que essa misericórdia Seja a vida Na vida das pessoas O problema É que nós Muitas vezes Somos fáceis Para julgar Tantas vezes Nós temos facilidade A acreditar No que dizem Tantas vezes Nós não queremos Conhecer a fundo Nenhum problema Nenhuma situação Mas o Senhor Vai dizer Se queremos Realmente Colaborar com a sua obra Ajudar as pessoas Nós precisamos Ter cuidado Zelo Para que as nossas Atitudes Inclusive De zelo com o outro De zelo com a pessoa Do outro Possa realmente Levar a salvação E isso nos trará Salvação Porque nós estamos Nos esforçando Pela conversão Alheia E isso poderá Levar também Salvação Ao outro O que fará Com que Nós sejamos Ainda mais dignos Da graça De Deus E dos méritos Do céu Para nós Aquilo que nós Fizermos Seja de bom De ruim Aqui na terra Vai repercutir No céu É como termina O evangelho De hoje Por isso Nós não podemos Separar uma coisa Da outra O céu Meu irmão Minha irmã É uma Continuidade Daquilo que nós Vivemos aqui na terra Se nós Estamos aqui Construindo nossa morada No céu Somos felizes E garantidos Para o reino Dos céus Mas se nós Ficamos aqui Como muitos Fazem Pensando somente Neste mundo E nos benefícios Temporários Que ele concede Nós não teremos Nada Principalmente Diante de Deus Por isso É bom Que a gente Se pergunte Inclusive Quando chamamos A atenção Das pessoas Ou quando nós Vemos erros Dos outros Eu tenho paciência Com os erros Dos meus irmãos É uma pergunta Importante Como é que você Tem buscado Realizar na vida Do outro Um procedimento Pedagógico Um caminho De conversão Para que ele Aprenda Aprenda o que é certo Ou entenda Que aquilo que ele Está fazendo de errado Precisa ser mudado Como é importante Quando nós Trazemos esse evangelho Para nossa vida Meu irmão Minha irmã Quando nós Entendemos Que o Senhor Ele quer Não somente Que nós sejamos Pessoas mudadas Transformadas Mas ele quer Também que nós Transformemos Mudemos As pessoas E ajudemos Ao máximo Para que elas Sejam pessoas melhores Por isso Esse esforço Todo Quando um irmão Peca Em chamar a sua Atenção Para que não Peque mais Esse zelo Vai trazer Para nós Misericórdia Vai fazer-nos Dignos de misericórdia Em nossos erros Também Esse zelo Vai fazer Com que nós Sejamos muito Mais sábios Do que já Queremos ser Esse zelo Vai fazer também Com que os outros Sejam edificados A partir do nosso Modo De abordá-los Nosso modo De tratá-los Quando erram Quando pecam Quando desviam-se Do caminho O Senhor Se preocupa Tanto conosco E tem tanta paciência Conosco Que nós Muitas vezes Não temos paciência Com os nossos irmãos Não sabemos Perdoar Não sabemos Compreender Não sabemos Entender Os motivos As causas E o contexto Daquilo que nós Entendemos Como pecado O erro Na vida Do outro Tenhamos paciência Exercitemos A misericórdia Sejamos bons E insistentes Na melhoria No crescimento Na elevação Dos nossos irmãos E ajudemos Aqueles que Precisam entender O caminho De conversão Que ainda não Estão percorrendo Ajudemos Aqueles que Ainda nem Tem consciência Talvez Da conversão Que devem Percorrer Para que assim Nós possamos Também Receber Graças E bênçãos Do céu Como precisamos Que assim Seja Amém Amém E vamos Rezar a oração Que o próprio Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estais Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis a que a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos pedir a bênção Para a nossa água Que humildemente Apresentamos Com fé Diante do Senhor Apresente-a Por favor E se você não a tem Reforce a nossa prece Com fé A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez os céus E a terra Senhor nosso Deus Fonte e origem De toda a vida Nós vos suplicamos Nesta bênção Da noite De hoje Abençoai Esta água Que vamos usar Confiantes Para implorar O perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção Da vossa graça Contra toda doença E contra toda A cilada Do inimigo Concedei Pai do céu Deus de misericórdia Que jorrem Sempre para Nossas vidas As águas Da salvação Para que assim Possamos nos aproximar De vós Com o coração Sempre mais puro Evitando os perigos Do corpo E da alma Que todos Aqueles Senhor Que desta água Tomarem Por ela Forem aspergidos Ou até mesmo Os ambientes Onde ela tocar Recebam graças Sobre graças E bênçãos Sobre bênçãos Isso vos pedimos Em nome de Jesus Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém E vamos juntos Beber nossa água Agora abençoada Faça espontaneamente A sua oração Amém E ainda rezamos Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inepriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvi-me Dentro de vossas chagas Escondei-me Não permitais Que me separe De vós Do inimigo Maligno Defendei-me Na hora Da minha morte Chamai-me Mandai-me Ir para vós Para que vos Louve com os Vossos santos Pelos séculos Dos séculos Amém Amém Fico muito feliz Pela sua companhia Nessa benção Da noite De hoje Olha Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Curta aí Desde já Por favor Tá bom Deixe também Seus comentários As suas orações As suas intenções Aí nos comentários E se você ainda Não se inscreveu Inscreva-se Em nosso canal E venha Engrossar ainda mais A fileira Daqueles que querem Rezar Que querem fazer Essa corrente De oração E fé Que tem trazido Muitas E muitas graças A muitos corações Olha Sua companhia É muito importante Viu Obrigado mesmo E obrigado Pelas suas preces Comigo Vamos receber A benção Final O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Santa Maria Nossa Mãe E de todos os anjos E santos do céu Desça sobre você Sua família Todos os seus Aqueles que você ama Especialmente Alegria Paz Saúde E a benção De Deus Que é todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que a graça de Deus Seja sempre operante Na sua vida Daqui a pouquinho Nosso Terço Mariano Nas 20 horas Fique em paz E que o Senhor Sempre Te acompanhe Graças a Deus Muito obrigado Te amo E queération Ai